Bom dia! É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia! Está no ar mais um Carrossel Animado Depois de muito tempo Nossa, parece que passou uma eternidade Assim, eu sei ver vocês Bom, e agora chegou Yudi Tá aqui embaixo, volta, volta Yudi e Priscila Priscila com dois L, certo Priscila? Certo, eu com dois L Tem um monte de gente que escreve seu nome errado, né? Com L, mas já Toda hora, toda hora Priscila só reclama A gente vai nos eventos Priscila com dois L Por favor, tem que ficar lembrando Por favor Mas então, bom dia pra você Fazia um tempinho que a gente não voltava Mas, então, vamos aproveitar hoje aqui, né? Já começa ligando 4002-8922 Continua sendo muito fácil, gente Vou aproveitar aqui, ó Pra dar essa linda Barbie Essa Barbie chique Que não sai da cama Também é preguiçosa É Pathy, né Priscila? A Pathy é assim Deixa eu ver que horas são São as 8 horas da manhã A Barbie pra ela é muito cedo Cedo, cedo demais Pra você Pra você já é um horário bom, né? Então, por favor Decorando Agora vamos ver quem tá na linha Pra poder brincar te decorando Alô? Alô? Quem tá falando? Herbert Bom dia, e aí? Herbert? É E aí, tudo certo? Tudo Acordou muito feliz hoje? Uma pessoa muito empolgada? Aham Lógico Você estudou de tarde? É? É Você estudou de tarde? Que série que você tá? Sexta Tá na sexta série E qual matéria que você mais gosta, hein, Herbert? Português Português Mas vai bem mesmo? Tira só 8, 9, 10 Por aí? É É? Então dá Então vamos marcar Português Ok E você, Herbert? Tem gente aí pra te ajudar? Quem? Tem Então tá Ó, qualquer ajuda é bem-vinda Fala assim pra todo mundo decorar Escolhe, por exemplo, vai Você decora de 1 a 4 Eu decoro de 4 ao 7, entendeu? Bom, boa sorte Então é 1, é 2, é 3 E já Decorando Vamos lá, Herbert E agora Acabou Bom Deu pra decorar Decorou Agora, boa sorte Vai lá, Herbert Cor número 1 Roxo Roxo Mandou bem É isso mesmo É, é rosa É, mas Mas não dá mesmo Tá ali Tá juntinho Vai lá, cor número 2 Verde Isso mesmo Começou bem Vai lá Cor número 3 Branco Branco Aê, mulher Isso mesmo Tá aqui Branco Cor número 4 Vermelho Vermelho Boa, boa Uma salva de palmas pro Herbert Priscila Aê, muito bom Cor número 5 Vai lá Erro É, laranja Laranja e preto Tá legal Desse lado eu acho que ele já começou bem Ai, tu tá. Falta só mais dois aí, ó. Seis agora. Azul. Azul. E agora, pra finalizar, bonito, pra você fechar com chave de ouro. Sete, vai lá. Rosa. Tem rosa aí, Pri? Claro que tem, você acha? Então demorou. Você acha que ele ia errar o último? Até aparece. Ó, vamos ver então. Ó, com o número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, parabéns. Começou bem assim, vai ganhar um prêmio bom, né? Herbert, Viana, você quer ganhar o quê? PSP. PSP, ok, tá marcado. Boa sorte, é um, é dois, é três e já! O celular muito bom, parabéns. Olha só que legal esse celular lindo, maravilhoso, pra você, tá bom? Parabéns, celular, já pode ligar pra quem você quiser, azul. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Beijo, Herbert. Tchau, tchau, hein, até a próxima. E agora está chegando o clube das Rinks. Não saia daí, fica aí, viu? Que somos mais irmãs, amigas de almas gêmeas e... Opa, 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 é isso aí, voltamos, gente. O programa está muito legal, está divertido, assim, eu acho, né? Se eu estivesse em casa, eu estaria assim em bols de companhia. É, porque tem muita gente que dá risada com a gente, sabe? Dá risada com a nossa cara, Priscila, eles acham que a gente é palhaz. Tudo bem, mas tudo bem, o importante é você se divertir. E aí, se eu estivesse em casa, o quê que eu estaria fazendo? Assino em bols de companhia, tá vendo? Assino em bols de companhia. Eles acham que a gente fica atuando aqui, a gente não está atuando. Então, eu estarei assistindo um monte de companhia Pegando o telefone e ligando Porque o negócio é que você não pode perder tempo Você tem que ligar 4002-8922 Aí você ganha o carro de controle remoto Você vai falar Barbie, aonde eu vi Barbie Você ganha o carro de controle remoto E o que mais você conhece da prova? Conhece, óbvio Prova das vestigas Número 1, 2, 3, 4 Enfim, vamos esperar Alô? Alô? Quem tá falando? Gustavo Ô, Gustavo, tudo bom? Tudo bom? Sim Como você é fofo, você fala de onde? Você é fofo, fofo, fofo Você fala de onde? São Paulo De onde? São Paulo São Paulo, que bonitinho Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 5 aninhos? E você tá com sono? Não Então por que você tá falando baixinho? Você tá falando baixinho, baixinho, baixinho Porque ele quer Então tá bom Eu quero falar ele Escolha uma matéria aqui do nosso painel Vai lá Educação física Ah, educação física Que esporte você gosta? Você gosta de futebol? Sim Você é bom jogador? Sim E que time você torce? Corintia Opa, Corintia Assim, né? 3 a 1 Não é o melhor time Corintia ganhou do Santos ontem Você viu o jogo, Pri? Tá tudo certo Então agora escolha uma bexiga Oi? Você viu o jogo? Não Não viu? Priscila perdeu, meu Então, ó, escolha uma bexiga 1, 2, 3 ou 4? O que que você acha, hein? 4 4? Não, o filho do Gustavo é a 4 Então vai ser a número 4 Verde, ó Da cor da minha calça vai dar sorte Então agora fica aí Daqui a pouco eu tô de volta Pera Bom, chegou na ligação Alô? Alô? Quem fala? Lucas Santana Lucas Santana, tudo bem com você? Tudo Você é irmão do Luan Santana, não é? Não Não? Ah, pensei que era mesmo De onde você fala, Lucas? Brasília Brasília, Distrito Federal Quantos anos você tem, Lucas? 8 8 anos Você gosta do Luan Santana? Você sabe cantar alguma música do Luan? Não Não sabe? Como não, assim? Você não sabe cantar meteoro? Não Sinais? Não Como é que a outra lá acelerada? Sabe cantar parabéns pra você? Como é que é acelerado a música lá? Adrenalina Adrenalina Acelerado Adrenalina Meu Deus, errei Vai lá, Lucas Qual matéria que você mais gosta? Português 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 Marcado Grande abraço pra família Luan Santana, né Priscila? Beijo Fã clube enorme Fã clube enorme Fã clube enorme Lucas, qual bexiga você acha que vai estourar por último? O 2 Número 2 Beleza Essa pra lá eu estou Morri Opa 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 A 2 Número 2 Porra, Lucas Lucas Meu Deus do céu Yes Gustavo Não foi dessa vez É o Corinthians que me deu sorte, amigo Mas liga de novo, tá? Eu mando um beijo pra você, pra toda a sua família Um abraço Tchau, tchau Pra família Gustavo, tudo mais Beijo Lucas, você quer ganhar o quê? Mil reais Mil reais Boa sorte Ah, respirando fundo Pedindo ajuda pra toda a sua família Então, é um, é dois, é três E... Já! Já! Vai! Meu pai do céu Mil reais, Lu Que isso? Você acha que é só o Lu, a Santana que é rico? Não Você também O Lucas Santana Entendeu, gente? Então, ó Parabéns, aproveita, beijo Aquele abraço, valeu Tchau, tchau Acabou, gente Acabou, mas daqui a pouco a gente volta no Bom Dia É um, dois Espera aí Aí, aí, aí Nossa Nossa Carnaval chegando Isso mesmo E você tem que passar o carnaval com o celular, né Pra você tá lá no bloco aqui, ó Da Ivete Aí, mãe Tamo aqui Isso mesmo Tamo aqui Curtindo a vibe Todo mundo Pererê, pererê E lembrando que o carnaval é aqui no SBT Folha Então você vai fazer a festa SBT Folha Vamos fazer a festa Todo mundo com a mãozinha pro alto E começando com o Scooby-Doo E daqui a pouco tem treino Tem tudo mais Pra você aproveitar o carnaval Não, baixa o braço Baixa o braço O quê? Baixa o braço Tá legal O pouquinho Opa Vai, 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 vai Muito bom Aumenta, aumenta mais Explode o coração Tum, tum E no ritmo de carnaval A gente começa aqui Bom dia Muito bem Então você, ó Você da Bahia Você do Salvador Rio de Janeiro São Paulo Todo lugar Você que curte carnaval E tá empolgado hoje Já pode pegar o telefone e ligar Porque tem a prova da canaleta Número muito baba 4002 8922 Quem é que não conhece esse número? Me fala Onde você passa Todo mundo fala Ah, 4202 8922 Liga pra esse agora Porque tem canaleta Canaleta e nós temos bicicleta Que show, né? Olha só que beleza Você quer essa bicicleta aí na sua casa? Pra você dar um rolê no calçadão, na praia Pra você dar um rolê E ir até a padoca comprar um pão, né? Em São Vicente, lá na praia O pessoal chama o pão de média Média é bom Eu chego aqui em São Paulo Eu toda hora esqueço o meu Toda hora eu falo assim Me vê assim com média A pessoa pergunta Média você vai Aqui a gente vem de pão Ele chama de café, né? O pessoal aqui em São Paulo Fala de café Bom, gente Não é pão Matemática Tudo completinho O pessoal está gostando de matemática Parabéns a todos os professores de matemática Estão ensinando muito bem Divertindo a criançada Bom, nós temos também Português em segundo lugar E terceiro Educação física Que eu achar que ia ser primeiro Ficar completo Mas prova que nós temos Muitas crianças inteligentes Pessoal quer estudar de verdade Matemática primeiro Então vamos ver quem está na linha Alô Quem fala? Ah, é o Yuti que está falando Vitor Ah, Vitor Você está participando do programa, tá bom? Tá Ah, então tá Beleza Vitor, quantos anos você tem? Seis Quatro e seis hoje Ah, você faz Nossa, parabéns Nossa, parabéns Vai ter festa, Vitor Obrigado De nada Vai ter festa? Vai ter, Vitor? Vai Vai Nossa, que legal Bolo Bolo Manda pra gente bolo Beijinho Brigadeiro Salgarinho Mais tempo que eu estou tentando Oi? Mais tempo que você está tentando Mais tempo que eu estou tentando Bonito Eu já consegui Aê Louco hoje Que seu aniversário, Vitor Isso mesmo Isso que é sorte Você vai querer o que de presente de aniversário? Mil reais Mil reais Mil reais Vai poder comprar o que quiser E o que você quer comprar com mil reais? Você não pensou aí? Purse O que? Purse O que é isso? O que é isso? É um boneco do desenho Ah Ah, tá Entendi Um boneco O que esse boneco faz, Vitor? Eu quero o Bey 10 Ah, você quer o Bey 10? Bem, 10 é legal, hein? É meio Ô, Vitor Qual matéria que você mais gosta? Educação física Educação Esse foi sincero Isso mesmo Também gosto bastante de educação física Qual cor você escolhe? Nós temos O amarelo e o laranja Amarelo Amarelo, beleza Continue na linha Porque a Priscila vai conhecer Quem vai competir com você é rapidão Ó, vamos lá então Vamos conhecer o segundo jogador Alô Alô Oi, quem tá falando? Giovana Oi, Giovana Que lindinha, tudo bem? Tudo Você fala de onde? Carapicuí da São Paulo Carapicuí da São Paulo E aí, tá preparada, Gi? Tô É, e você tem quantos anos? Cinco anos Ah, só cinco aninhos? Que bonitinha Mamãe e papai estão aí? Carapicuí Olá, tá a família toda Ó, manda um beijão pra eles, tá bom? Eles têm que torcer muito por você Eu também vou torcer daqui Ó, você ficou com a... com o laranja Tá Tá bom? E qual matéria que você gosta da escola? Arte Arte? Você sabe desenhar bem? É só artística Você faz vários desenhos bonitinhos? Sim Que fofo Então tá bom Vamos começar, tá bom, Gi? Tá Boa sorte, gente É um, é dois, é três e... Começou Ó Veio Laranja tá ganhando E vai continuar ganhando, né, Gi? Ó outra bolinha agora pra gente poder ver Opa Priscila Peça rápido, meu Então, eu pedi a bolinha Foi que foi Boa sorte Com o torce, torce É três e... Já Vamos lá Ó Amarelo 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 Viu? Eu não sei Vitor, Vitor, Vitor Ah, o Vitor já faz um aniversário, né, Vitor? Fala, beijo É, Vitor Gi, linda, não foi dessa vez? Beijo pra você e seu pai, tá bom? Fala, Vitor Aniversário Mil reais Ó, isso daqui já é um sinal Já tá aqui, ó Mil reais Então, é um, é dois, é três Gi Já Meu Deus, hein? O PSP, Vitor Tá ótimo Ótimo, ótimo De presente de aniversário Parabéns, vamos lá Presente de aniversário PSP Pra você jogar bastante bem 10, tá bom? Beijo Parabéns Grande abraço Tchau, Vitor Parabéns Apresentar-se pra você, João Vitor Bem 10 Olha que presente, gente Vai começar Eba aí, ó Tudo bem, carnaval chegando A gente vai colocando Aquele abraço no parceiro Pra você poder já se acostumando Já ir dançando, entrando no clima Então é o seguinte Aqui no Bom Dia Porque afinal, carnaval é SBT Folha Então você pode aproveitar muito bem, né, verdade? Já ligando hoje pro nosso programa Vamos, mas antes tem essa daqui, ó Pra frente, pra frente Cintura, cabeça Tchubirabirom Tá Tem, tem aí, tem aí Não tem? Não tem? Não tem, não tem, gente Da próxima vez, ó Amanhã Vou preparar essa música pra você aí de casa Pegar a coreografia Que na Bahia, no carnaval Essa música vai pegar fogo Um abraço a todos da Bahia Terra maravilhosa Olha só, gente Hot Wheels Esse brinquedo é muito simples É só você dar uma pancada aqui, ó Que ele sai voando Câmera lenta Ele bate aqui, ó E a cabeça do povo abre Vamos fazer aqui, ó Subiu Elevador Tem, 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 tem Não deu certo Último Segunda tentativa Aê, consegui Certinho, meu Ó, faz assim Já liga Batalha naval Boa sorte Já falei o número? Acho que não 4002 8922 Mais uma vez Então, pra lembrar você Vamos agora conhecer o nosso marinheiro Que deve estar muito preparado Alô? Alô? Quem tá falando? Natan 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 Oi, Natan Tudo bom? Tudo Você fala de onde? São Paulo São Paulo E aí, Natan Gostou aí das nossas musiquinhas de carnaval Que a gente tá começando no começo dos blocos? Tá gostando? Tô Você gosta de carnaval? Mais ou menos Mais ou menos? Mas você gosta das músicas de axé, tudo mais? Eu gosto de Reboleixo Reboleixo você gosta? Ó, muito bem Muito bem Já sabe onde vai passar o carnaval? Na Bahia? Ô, na Bahia Meu Deus do céu Aí sim Aí é um carnaval muito bom Escolhe uma matéria ali do nosso painel Uma matéria Qual aí? Educação física Boa Educação física, muito bem Natan Natan Você é uma menina de muita coragem? Sou Sim, veio preparado pra ganhar, não? Aham Então tá bom Cinco chances pra poder começar Pode ir Uma letra no número Uma letra e um Pensa bem E aí, Natan? Na, 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 na Desenvolve, Natan, vamos lá E6 Isso E6 E6, é contigo E6 E6, E6 Tiro na água Você tem mais quatro chances Para poder dar uma embarcação Uma letra e o número Manda, Natan H4 H4 Agora foi, quer ver? Foi Tiro na água Vai lá, mais três chances Continua Fica calmo, vai Uma letra e um número Ainda tem chances Três Três Tá bom Número e uma letra Vai lá A3 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 Meu Deus do céu, eu não acredito Mas tá, peraí, amigo Duas chances Vai lá Respira fundo Pensa Olha o nosso painel Pede ajuda E manda Uma letra e um número Olha bem, meu Tem ali A sábio Ali em cima Você consegue Vai F7 F7 Vamos ver o que tem na F7 Aê Boa, Natan Boa Tinha só duas chances Aí sim eu dou valor Isso mesmo Parabéns, hein Parabéns Você quer ganhar o que, Natan? Mil reais Mil reais Então se prepara Que é agora que você vai ganhar Bota a mão na cabeça Que vai começar Mil reais Tá marcado Pra você O Rebolation É um, é dois, é três E já Computador, muito bom Parabéns Muito bom É isso aí O computador Aí você entra lá no meu Twitter Que é Yuditamashiro Beleza? É, que aproveita Entra lá no meu Twitter também Arroba Pri Alcântara Beijo pra você, Natan Parabéns Parabéns, hein Beijo mesmo Tchau, tchau Lembrando Hoje Oito e meia Não pode perder, amigo Você não pode perder Melhor programa de todos Pra qualquer, né? Cantando no SBT Roda aí Hoje Vamos curtir o rito do momento Com Michel Teló E aproveitar essa festa Sai do chão Mas só quem tiver a voz mais afinada O melhor repertório E a melhor apresentação Vai garantir uma vaga na semifinal Será que vai conseguir vencer Cantando no SBT Hoje Oito e meia da noite Olha, cantando no SBT Que tem o Michel Teló Hoje no nosso programa Isso foi Foi demais Você não pode perder oito e meia da noite Cantando no SBT Ok? Isso é de agora X-Men Evolution A gente já vai voltar Pra frente, pra frente Segura a cabeça Tchubiravirom Tá Olha pra frente Aê Olha tu Tchubiravirom Sai, Priscila Ai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça Tchubiravirom Boa, Léo Santana Léo Santana Boa, Barbieri Valeu Obrigado Ó, gente PSP Você viu Já temos De carnaval Agora Pra você poder Passar o carnaval Melhor ainda Você ganhou o PSP Da gente, né Porque aqui SBT Folia Tem PM SBT Folia Você não pode perder Meu Vai ser animal Animal mesmo Bom X Bolinha Bolinha X Boa sorte a todos Olha Ele tá andando Ó, Priscila Não parou ainda Tá girando Vai voltar Vai voltar Se não fosse a câmera Ia voltar Olha Bom Vamos ver quem está na linha Ah, não Números Esqueci Vai lá Aqui, ó Tudo Tudo vai Agora Segura 4002 8922 Novo som Do japonês Que vai Da Playstation 3 Boa Vamos mostrar Aqui, ó Matemática Completinho Português Completo 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 Tá quase Completo Deixa eu molhar o brico Bom Educação física Em terceiro lugar Em quarto Tá o que? Acho que é educação artística Em inglês Em inglês também Agora eu quero ver aqui Se você manda bem Jogo da velha X ou bolinha Alô Alô Quem tá falando Maiara Oi, Maiara Tudo bom? Tudo Lindinha Você fala de onde? Em Buguaçu Em Buguaçu Maiara, tá preparada Pro carnaval desse ano? Tô Já arrumou fantasia? Não Tem que arrumar Uma fantasia bem bonita Você escolhe o que? X ou bolinha Aqui no jogo da velha? Bolinha Bolinha? E ali no nosso painel Tem várias matérias Só não pode escolher Matemática Porque tá completo Mas olha as outras Que tem, ó Qual que você escolhe? Educação física Educação física Legal, né? Educação física É bom Divertido Tudo mais E aí, Maiara Quem vai te ajudar Hoje na nossa casa? Minha mãe Sua mãe vai te ajudar Manda um beijo pra ela, tá bom? Tá Muita atenção Quando a gente começar Bolinha da Maiara Então daqui a pouco eu volto Fica aí Ai, vontade de espirrar, meu Que raiva O que que faz Quando você tá com vontade de espirrar E não consegue? Eu olho pra luz Aí eu consigo espirrar Bom, comigo dá certo Alô? Alô? Quem fala? Andrei Andrei Tudo bem com você, Andrei? Andrei De onde você fala, Andrei? Brasil Brasil, graças a Deus Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Um grande abraço a todos Porto Alegre Andrei Você gosta de ir pra escola? Aham Gosta? Qual matéria que você mais gosta? Educação física Educação física Olha o sotaque desse É muito bonitinho Bonitinho Educação física marcado Bom, Andrei Boa sorte Você sabe brincar Do jogo da velha, né? Aham Então tá Você vai ficar com um X Começando Pela Maiara Maiara, né? Maiara Vai lá, escolhe uma cor linda Amarelo Amarelo Ah, espirra Vai lá, Andrei Quinta Maiara Verde Verde Aê Presta atenção, Andrei Andrei Rosa Rosa Ó Atenção, Maiara Marrom Ai, você é inteligente demais, amiga Ó Inteligente demais, Priscila Por quê? É, você também Inteligente demais Vai lá, Andrei É que eu Fica olhando Aí, ó Priscila, você podia ter ganho já, Priscila Vai jogar de qualquer jeito, né, Maiara Vai Vai lá, Maiara Branco Branco, aí, ó Ai, você é muito inteligente Que nem ela Ué, ué, ué Amei, não foi dessa vez Fica com Deus Um grande abraço Tchau, tchau Tchau Maiara Arrasou Ai, muito Linda Bom, você quer ganhar o que, Maiara? Me reais Me reais Me reais Então, é um, é, dois, é, três E tchau Um celular Uau, hein Celular é bom É bom É poder ligar pra todo mundo Celular é bom Contato Celular é bom Beijo Um abraço Tchau, tchau Hoje, oito e meia Você não pode perder Cantando no SVT Olha só o que vai ter Até rimou Hoje, vamos curtir o ritmo do momento com Michel Tenor E aproveitar essa festa Sai do chão Mas só quem tiver a voz mais afinada O melhor repertório E a melhor apresentação Vai garantir uma vaga na semifinal Será que vai conseguir vencer Cantando no SVT Hoje, oito e meia da noite Tá bom Boa, cantando no SVT Michel Teló Você não pode perder Yudi, Priscila também Cantando no SVT Oito e meia da noite E agora está chegando Batman Os Bravos E os testemunhos E os testemunhos E aí Priscila, menina Uh, você não pegar Oce Aê Ristindo no Ronaldinho Cabelo pintado no move Ronaldinho É isso mesmo Voltamos De homenagem Logo agora no futebol Quem é o Bel do chiclete? O Bel não Não é o Bel não Ah, que legal Muito bem, carnaval aí chegando Bel vai ficar sem barba agora, hein, Priscila Vai ficar sem barba Vizinho Eu quero ver o Bel sem barba Nunca vi Eu nunca vi o Bel sem barba E nem aquela touca que ele usa Bandana, né Bandana, bandana Deve ser careca ele, né Imagina, uma touca, né Deve ser careca Ele usa em todo carnaval É isso mesmo Ó, ganha mil reais aqui hoje Já gasta no carnaval Se diverte com a família Com os amigos Legal, né Então liga aí 4002-8922 Aproveita que aqui A gente já prepara tudo Pra vocês no carnaval Dinheiro Aí tem o SBT folia Tá uma festa Tá ótimo É um kit completo, né Completo Isso mesmo Bom, Santos, Grêmio, São Paulo Boa sorte a todos Número é bem fácil É assim, ó 4002-8922 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Pronto Alô Alô Quem fala? Jonathan Jonathan, tudo bem com você? Tudo É Jonathan ou Jonatas? Jonathan Como? Jonathan Jonathan É Ah, tá De onde você fala? Guarulho Guarulho, São Paulo Ô, Jonathan O quê? É... Você gosta de ir pra escola? Gosto Já fez vários amigos esse ano? Já Já? A escola tá bem legal? Uhum E qual matéria que você mais gosta? Física Física? Cadê? Ah, aqui ó Educação física Bom, é... Você joga bem? Jogo Joga? Você torta pra que time? Eu torço Corinthians Burra, muito bom É... Bom, Corinthians nós não temos aqui Mas nós temos O Santos, o Grêmio e o São Paulo Santos Beleza, um abraço a todos da Baixada Santista Minha cidade Bom, então tá bom Continue na linha Porque a Pri vai conhecer Quem vai competir com você Vamos lá Vamos ver se é o São Paulino agora Pra deixar tudo lindo aqui Alô Alô Quem tá falando? Ana Paula Oi, Ana Paula Minha mãe Mãe Tudo bem? Tudo Você fala de onde? De Cotia De Cotia? Mãe É minha mãe mesmo Ó, minha mãe tá lá trabalhando na loja agora Tá lá em Cotia, sua mãe Tá lá em Cotia Ô, Ana Paula Quantos anos você tem? 11 Ah, não é sua mãe não Ah, não Não Esquece Esquece Não quadrifica aí Não, não Brincadeira Ô, Ana Paula E aí, você gosta de futebol? Aham A minha mãe é São Paulina Você torce pra qual time? São Paulo É sua mãe Aê, mãe Que é você Que legal Mãe, me colheram Olha só Agora, escolhe uma matéria Minha mãe é inteligente Português Português? Aham Você também A sua mãe também é professora, não é? Não, minha mãe ela trabalhava muitos anos atrás Priscila Oi, linda É, sabia que eu já vi você no seu gosto aqui em Cotia? Oi? Eu já vi você no seu gosto aqui em Cotia Já? É verdade, eu fiz Eu também vou já ver com a Priscila Eu fiz o show lá em Cotia Eu acho que foi no finalzinho do ano passado Foi Oi gente, Ana Paula Olha, Ana Paula é Cotia Ela é evangélica Meu, é sua mãe É minha mãe Eu acho que é minha mãe Mas tudo bem Então você vai ficar com São Paulo mesmo? Aham Então tá bom, São Paulina Fechou Só o time que não é muito bom, mas beleza É, quase Vamos começar Vamos aí Coritiano Jonathan Jonathan Qual número você escolhe de 1 a 12? 7 7 7 Por favor Obrigado, Ana Paula Ainda estamos na frente Vai lá, Jonathan 5 5 Grêmio E Ana Paula, vai 10 É agora 10 Yes Solta 1 Que isso Dá pra ganhar agora Então Jonathan tem que ajudar a gente 6 Vai lá, Jonathan 6 6 6 6 Eita, eita Vai, Ana Paula Ganha essa, vai 3 Para de roubar, minha mãe Roubar, Priscila Aqui, roubar Qual? 3 É É agora É agora É agora mesmo É agora É agora Fala, Jonathan 8 8 8 E agora Vixe, é agora É agora Olha a pala Você que vai decidir Ó, eu tenho o 2, o 9 e o 11 Vai, Arrado Ai É? 2 2 Vai E o golaçou da minha mãe, gente Por favor, vamos abrir ali no meu nome É o golaçou da minha mãe Parabéns Olha Tinha nada aqui, mas assim, você arrasou Jonathan, não foi dessa vez Liga de novo, aquele abraço, valeu e tchau, tchau Ó Ana Paula Merece um frame O que você pedia aqui agora Você quer ganhar o que, Ana Paula? Reais Hum É, sua mãe também gosta de dinheiro É óbvio, ela ia pedir reais Isso mesmo Então, é um, é dois, é três E já Ah, P.C. Sua mãe também gosta do PSP Minha mãe é muito iniciada do PSP É mesmo Parabéns Sua mãe no Largo PSP Gente Que legal Um beijo Tchau, Ana Paula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau SBT Ai que legal, você viu E agora, lembrando né Carnaval da Bahia é no SBT Folia É isso mesmo E agora está chegando o máscara Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça Subirabirão Você também guardar pra sua vida inteira É se você tomar cuidado, tá Você não vai quebrar na primeira semana É, pelo amor de Deus Então agora, boa sorte Porque você que tá aí em casa Você que tá vendo a gente Vai poder ganhar esse Playstation 3 Um mil reais Tudo que você sempre vê aqui no programa Só que Você tem que escolher Ou um que é o B-Boy Ou dois que ela tá deu Nossa, ele tá fazendo esse barbinho que é chato né Porque ele fica ainda aqui Querendo sair Mas eu não sei Não adianta nada É pior do que você pegar o garfo assim Passando o braço Fica chato É igual Nossa, odeio isso, Pri Ai, que aconete Tá, vamos conhecer os jogadores Para, Tio Que tá melhor Vamos ver quem está na linha Oi Alô 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 Qual o seu nome? Meu nome é Sabrina Sabrina Tudo bem com você, Sabrina Tudo De onde você fala, Sabrina? São Paulo São Paulo Quantos anos você tem mesmo, Sabrina? Que foi, tá? Dez Dez anos Veio pra ganhar, pra perder, pra empatar O que você vai fazer? Ah, eu vou fazer ganhar Ganhar? E você gosta dos ratinhos? Ah, eu gosto Gosta? Você não tem medo de rato não? Meu, o que o rato tem aqui, ó Eu não sei Tá se batendo, Pri Ele é louco Tá loucão Ó, qual ratinho você escolhe? Número 1 ou número 2? Número 1 Número 1? Número 1 é o B-Boy, né? É B-Boy B-Boy, número 1 Então fica na torcida Tem o pessoal aí pra torcer junto com você? Sim Quem tá aí, Sabrina? Seus pais Seus pais? Então manda um abração pra eles, tá bom? Continue aí na linha Porque a Pri vai ver quem é a sua vizinha aí, ó Vamos ver Oi, tudo bem? Vizinho Tudo Qual o seu nome? Leonardo Leonardo Candor Leonardo Tudo bem? Você fala de onde? Tudo igual São Paulo Fala de São Paulo aí Você tem quantos anos? 12 Você tem 12 anos Ó, a Sabrina veio pro Parada Veio com torcida e tudo E você? Também tá assim? Tão Isso aí Olha a torcida do Leonardo Ó, Leonardo Boa sorte Peço pra todo mundo gritar Mas tem que ser pelotinho número 2, tá? Tá bom? Então vamos lá 3 É 1 É 2 É 3 E já Coberta Rato no tubo Quem será que vai ganhar? Será que é o Leonardo de São Paulo ficou com o rato número 2? Ó, ó, ó A Sabrina também de São Paulo ficou com o rato número 1 Ah não, gente, não pare Vamos voltar a brincadeira Ele roubou E, e, e Opa! Sabrina, Sabrina Sabrina Sato Sabrina Sato Minha prima É isso aí Ô, Leonardo, não foi dessa vez mais Obrigada por ter participado Um beijo Até a próxima Falou, tchau, tchau Valeu Você sabia que a Sabrina Sato é minha prima? Ah, sabia Você não sabia, Priscila? Acho que é minha mãe Ah, não pode, Priscila Não pode falar essas coisas A Sabrina Sato é minha prima Bom, ô, Sabrina Sabrina, você quer ganhar o quê? Sabrina? Vamos escolher um prêmio bem legal pra ela, Priscila Pode ser, vamos escolher um Ah, mil reais Porque ela pode comprar uma coisa que ela quer Exatamente, isso mesmo Então é um E23 de já Olha a Sabrina que é uma bicicleta Parabéns, Sabrina Infelizmente caiu a nossa imagem ali da Sabrina Mas a produção vai ligar direitinho pra ela Tudo mais Fica tranquila, tá bom, Sabrina? Tudo mesmo Obrigada, beijo Tchau, beijinha Tchau com Deus Tchau, tchau Bom, e agora está chegando a vida e as aventuras de vídeo Pra gente não saia daí Não, mas é verdade mesmo Esse negócio, Priscila Que é a prima, ela Não, você quer fazer exame Oh, é isso aí, voltamos Viu que rápido, gente? Voltamos Voltamos Quando você pisca Você pisca, a gente já volta, entendeu? Olha lá o computador agora pra você ganhar Pra você poder participar, pra gente poder te conhecer, né? Porque você liga, a gente não vê você Não pode comentar, né? Como você tá, seu cabelo bonitinho, tudo mais Aí, se você ganhar o computador Dá pra? Se você ganhar o computador, você pode colocar a sua webcam Participar aqui com a gente Com o Peixe Peixoto Peixe Peixoto, muito bom Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Desce, 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 desce Vire levemente à esquerda Que nem GPS Vire levemente à direita Vire bruscamente à direita É isso aí, gente Voltamos O programa tá bem legal Esquerdo, direito Direito, esquerdo Boa sorte a todos Vamos ver quem está ali naquele Olha só, vamos lá, vamos conhecer Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem com você, meu nome? Oh, meu Deus, meu Deus, calma aí Calma aí, calma que ficou meio confuso Eu tô bem, e você como é que tá? Eu tô bem também Ah, e qual que é o seu nome? Eduardo Eduardo, Eduardo Um menino muito simpático Já chegou conversando Muito bem, gostei Gostei Você faz amizade fácil também, Eduardo? O quê? Você faz amizade muito fácil? Às vezes Às vezes Esse ano na sua sala entrou muita gente nova? Oi? Esse ano na sua sala entrou muita gente nova? Entrou, sim Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos Ah, bastante Saiu muita gente que estudava lá também? É, saiu, não Não, não, muita Ah, mas cinco alunos novos Bem, são legais, são legais, Eduardo? São São, então tá bom É, e você fala de onde? Vamos saber Ele é um menino sincero Você fala de onde? São Paulo Fala de São Paulo Então tá, agora eu escolhi esquerdo Ou direita Agora é uma coisa muito séria Mas vai na sorte Direito Direito Então tá bom Direito é do Eduardo Vamos ficar torcendo aqui muito Porque a gente vai ganhar Tá? Só esperar Ok, vamos Oi Oi Meu Deus, cheio de estilo Qual o seu nome? Nicole Nicole Tudo bem com você, Nicole? Pai, eu te amo Ô, obrigado Também te amo É isso mesmo Esse cachecol aí Bem, ô, eu tenho um desse Bonitão, ó Você tem um desse, Pri? Não, mas eu acho Então, mas estilo Você coloca uma camiseta branca Mas coloca esse cachecol A galera tá na moda Ô, Nicole Veio pra ganhar, pra perder O que você veio fazer aqui? Pra ganhar E pra aparecer na TV também, né, Nicole? Tô certinho Tô certinho, que bonitinho Ô, Nicole Você tá com vergonha De aparecer na TV? Mais ou menos Mais ou menos? Nicole Com esse seu estilo, assim Que estilo de música Que você mais gosta? A de rock, mpb, rock Tudo Ela gosta de tudo, então, Priscila Rock, reggae, gostei Azul Isso mesmo Boa sorte Você vai ficar com o lado esquerdo Vamos, gente É dois É três E já começa a prova do peixe, peixoto Quem será que vai ganhar? É campeão E agora? Calma, eu, eu Calma Calma E aí, gente? Como que faz? Me explica Eduardo Ô, Nicole Hein? 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 E agora, Edu? Será que é a gente? Ó lá Tá no esquerdo Tá no esquerdo Não passa Olha essa Nicole Já com sódio Meu Deus E o Cinco Esse aí Quatro Esse aí Três Dois E direito Direito Ó, Eduardo Falei que você ia ganhar Nicole Nicole, minha linda Não foi dessa vez Não fica triste, tá bom? Tá com Deus Beijo, lindona Valeu Olha, Eduardo Arrasou Em tudo Parabéns Chegou chegando Eduardo Você quer ganhar o quê? Quero ganhar mil reais Pra me ajudar Minha mãe Que ela tá desempregada Vai ajudar Vamos torcer muito Tá bom? Vamos torcer muito Pela sua mãe Então é um E por você, né? É um desses três Coisa bonita, hein, meu? PSP, parabéns Você também é um prêmio legal Se é verdade Você vai poder se divertir Muito bom É PSP, muito bom Ó, manda um abração Pra sua mãe, tá bom? Você joga com a sua mãe, tá? Manda um super beijo Pra sua mãe Pra você também Valeu Valeu Tchau, tchau E agora está chegando Um maluco no pedaço Daqui a pouco a gente Tchau 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 Acabou, gente Acabou, gente Acabou Bora, tinha que acabar, né, meu? Acabou agora Mas se tem problema Com o que, né? Às horas da manhã Esperemos de volta Então um beijo Beijo, me liga Valeu Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau